Todo mundo aqui tem seu grupo e trabalha, né? Então, assim, não dá mais pra gente chegar e falar que existe uma perspectiva de espera, de uma resposta da que eles dizem. Não dá, não dá. Então, assim, pra nós que estamos na frente, pra nós que estamos na frente das lideranças, enquanto lideranças, como membros, então, pra nós, assim, nós também devemos ter uma resposta. Nós também devemos ter uma resposta, porque é nós que vamos fazer a linha de frente, de dizer, bom, não faz isso, não faz aquilo. Então, assim, se nós estamos no limite, imagina um pouco a situação que está, esse povo que a gente trabalha com ele. Então, assim, a nossa perspectiva era essa aí. Então, assim, nós estudamos a pauta, sentamos, assim, pra cá, estudamos a pauta. Então, assim, vai ser essa a resposta que a gente vai levar pra rua. É, com essa resposta que a gente vai dialogar com o povo. Porque nós, que vem dialogar com o povo. Então, assim, nós vamos avançar. Qual que foi? Qual que foi? Uma única coisa que o senhor fez. E foi o que o senhor foi demandar, aí, com essa manhã, ele passou a subir no mundo. É, basta ele, até o que a gente falava assim. Não, mas a gente... Mas tem nada, é de uma... É, de uma campanha, tá? Tem nada de uma campanha, tá? Aí, só se consegue plantar... Foi tratado aqui, quem se te fez? Perfeito. Quando você vai no mercado, vem a baixa, aprovou. Não foi a batatinha. Tá certo. Mas é, só querendo. Foi a batalha, mas deu ok. Perfeito. Muitas coisas que eram impossíveis até ontem. A mesma coisa, não, foi uma rapidez. Você não vai pegar, parece que só dá ok depois que prova o carinho, não é verdade? Então, a gente tá dando ok só depois que finaliza. Então, como não tem nada, a gente tá dando ok, como se assim deram, porque promessa é... Porque só vai passar o caralho, não é verdade? Não, 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 não. Eu já estou sentado aqui, já estou sentado aqui, não é uma promessa de campanha. Eu estou falando para vocês, eu vou plantar aqui na verdade, porque foi um compromisso e tem que testar, agora eu tenho que só viabilizar a imposta. Eu não teria a responsabilidade de falar para vocês, sobre o movimento. Então, sério, vou plantar amanhã e não vou plantar, porque não consegui plantar. Então, eu não vou plantar, não, eu não vou plantar, mas eu não vou plantar. Mas aqui o que eu vou falar, a sociedade vai ser grande, eu vou dizer, é que os prefeitos saem e expõem os monumentos. É isso que preocupa. E parece que os prefeitos novos que chegam, não se preocupam com isso, é nisso que vai ser desfazenado. É isso que vai ser desfazenado, sabe, é perfeito, é perfeito. Até porque o senhor muito deve ser desfazenado, a gente vai até perceber se ele realmente quer investigar. E a gente quer que o senhor investigue. A gente quer que o senhor investigue. A gente não tem de outro lado, não, eu só tive dois partidos, eu tive um movimento é apartidário. A gente só disse que o senhor disse que não é, mas olha, quem tem isso? Eu sou do PSVL, mas não concordo com os desmandos que acontecem. Então, eu não concordo que eu saí, saí no meio do meu mandato, entendeu? Eu sei me preocupar se poderia perder ou não o mandato, eu saí faltando um ano do mandato do deputado, tá? Saí do partido e ia ter, porque eu me deterei. Mas, senhor, o senhor... O que nós queremos é investigação de deputados, mas a gente sabe que tem outra coisa suja de aqui, mas a gente... Esse dinheiro, esse dinheiro, o senhor... ...é, porque ele foi roubado no tempo. É hora do senhor mostrar, senhor, não se pode investigar. Esse��, ele estava aqui, perfeito. Agora eu tenho atenção, nós fazemos as denúncias, agora, julgamento, quem faz o governo, todas as denúncias, todas as denúncias do que tem para trás, do aplique que não tem, do projovem, do recurso projovem que não estava, do... Então você sabe, todos, a física é você, quem vai ajudar, quem vai ajudar é a Câmara Municipal no final do ano e o Tribunal de Contas. Eu tenho um controladorinha em queda aqui, eu tenho um controladorinha em queda aqui, eu fizemos o controlamento. Então, eu fizemos o controlamento, eu fizemos o controlamento, eu fizemos o controlamento, eu fizemos o controlamento. O Tribunal de Contas, eu fizemos o controlamento, então assim, agora não sou eu que vou falar, Ele é ou não é, eu tenho aqui muito mais o que fazer, como você falou, do que ficar agora, discutindo se o prefeito lá foi isso, se o prefeito lá foi aquilo. Eu tenho uma responsabilidade agora, que vocês, legitimamente, estarão comprando, que eu tenho que dar uma resposta para vocês, entendeu? Eu tenho uma responsabilidade para o povo, quando adianta o que nós temos aí, 417 milhões para trás, não adianta eu ficar falando aqui, que 100 milhões da dia, 35 milhões, é do pré-vivado, que não foi repassado o dinheiro, mas que foi retido do funcionário. Entendeu? E aí eu poderia fazer o quê? Não, vou fazer o que, o cara não pagou os 35 milhões, eu não vou pagar também, mas eu tenho, como é que eu não vou pagar? A responsabilidade de aposentadoria aí, de 3, 4 mil funcionários futuro, eu tenho que pagar. Mas para pagar, tem que ter o recurso. E hoje, eu poderia não pagar, poderia não pagar, e está pegando mais 800 mil todo mês, e aplicando na operação que estava procurado. Lançando mais PSS, mas não, eu vou ter que pagar 800 mil por mês, de obrigação, que não é minha, que foi no passado. Isso pode anotar, porque eu falava, mas eu até não sei, só para que eu não sou eu. Mas o senhor, mais ou menos, porque a prefeitura não é uma gestão. Não, não, não é uma gestão. Não é minha mesmo, isso eu não vou ser que está só dizer, não é minha. A responsabilidade, não, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é deles. O meu está pago em dia, tá, eu estou pagando em dia, boa. O senhor não está compreendendo, eu estou te dizendo, eu estou te dizendo, que a responsabilidade de não ter pago não foi minha. Ué, como é que eu vou assumir, os caras deixam de pagar, mas eu estou pagando, eu estava indo, vou falar com vocês, vai. Não, isso não a gente, isso não é a nova gestão. Eu estou andando, isso é uma gestão, é uma gestão, é outra questão, a gestão continua. Eu estou falando o seguinte, muitos passados, essa dívida, ela não foi construída em quatro anos, nem em oito anos. Ela é uma dívida que já foi negociada com o MSS, com o Prefeitário, inúmeras vezes. Só que negociam, pagam uma parcela, pagam duas parcelas e deixam de pagar. E a dívida vai crescendo. Eu quero dizer assim, eu não sou responsável pela dívida, mas sou responsável pela pagada, claro que sou, porque é uma gestão continuada. Então, eu poderia, eu quero dizer o seguinte, não, a maioria dos prefeitos, o que é que eles fizeram? Eles param, não pagam, e vão ter pessoas que disseram, você vai investir na cidade, vai dar o quê? Dar mais visibilidade, entendeu? E a dívida vai ficando. Só que nós estamos inadimplente sobre todos os aspectos. Hoje, não estamos em 100% de prêmios. Ainda falam uns três ou quatro convênios que precisam ser resolvidos para poder negarmos a cestidão negativa do município e dizer que o município está 100% de prêmios. Mas eu falo assim, eu tive que aportar todo mês, e é retido direto do FPM. Não cabe nem animais agora. Depois da negociação, pagaram, não pagaram, é direto retido. É 800 mil a mais. E esses 800 mil a mais, poderia, de imediato, servir para implantar o parque da implantação da pasta de rito. Como eu deixo o município sem oportunidade, sem receber recurso de lado nenhum? Deixa aí, três tempos. Vamos fazer aqui o que a gente vai ganhar. Ele já falou que vai fazer a invogação da tarifa, que foi feita na última, no final do ano lá, né? Totalmente foi dado. Entendeu? Nós vamos ter votado. Oi? Totalmente foi dado. Vai ser a invogação demoral. Beleza. Então, é da perucação. É isso aí. Não, é isso aí. Agora, também assim, como também você tem um estudo, não se sabe se empresa gasta, eu vou fazer uma técnica de cobrador. O senhor não sabe se isso realmente gera. A gente não tem uma vanilha, a gente não sabe. Então, até que você for não falar, eu vou falar. Eu vou falar de volta, eu vou falar de volta. A gente vai lá de volta, eu vou falar de volta também. A lei de cobrador, foi uma lei que tirou o cobrador? A gente quer com a lei de cobrador. Não, é o seguinte. A gente quer uma lei de cobrador. A gente quer com a lei de cobrador. Tem um projeto que também foi na Câmara, que é na Minas Gerais, que é na Minas Gerais, que é na Minas Gerais, que é para voltar novamente o cobrador. Falou, né? É. Foi a gente quer com a lei de cobrador. E lá no acordo coletivo, né, o sindicato de transporte coletivo quase que foi discutido a questão da retirada dos cobradores. E o município, através da Câmara, queria voltar, mas foi aprovado. Então, essa é uma questão que tem que ser... Eles estão solicitando que a prefeitura mande um projeto virtual, né? Isso. Que venha a voltar a ter cobradores de projetos. Porque, não é só a questão, é que ajuda o idoso... A gente tem que sair, a Miriam tem o estúdio, a Miriam tem o estúdio, porque ele tem a relação estreia com o cobrador. E assim, a gente quer também, assim, se sair e for votação, a gente saber que tem a votação, a gente vai deixar o voto solar. Projeto de lei, né? Qual foi o que a gente fizeram na mesma. A gente sabe quando vai ter... Para votar os cobradores. Isso. Quando a gente souber que vai ter... Vai ir para votação, a gente poder lá presionar. Não. A gente fala que foi revogado e tal, que a gente possa... A gente vai ter um projeto para... Sim. Para que votos. Então, vamos revisar. Vai ser... Você vai lá em Cuiabá, tem o que vai ter... Certo? Já vai ser feito uma convocada. Amanhã já... Não, vai ser feito uma convocada. Não, aí... 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 Só colocar aqui... A Câmara já entrou de recesso, no período do... Já foi... Já foi... Já foi... Já foi... Viu... A Câmara já é, a gente está... Viu... 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 Não, aí... Não, então... E a primeira conversa é nossa. É. A gente já sabe que o senhor não manda na tampa. A gente quer que o senhor conversa com a bancada do senhor, com o líder do governo, e com todas as coisas. Quem vai conseguir mobilizar a bancada do presidente? O nosso presidente quer a bancada do político. O comprometimento é a bancada do presidente. Você fala, eu vou tentar fazer. Sem custo, que é justamente daquela forma. Autoconvocação. Não, o professor, o professor, o professor, o professor, que é o projeto, né? E pedir para o presidente fazer a autoconvocação. Autoconvocação. Para moderar custo. Aí a gente tem que abrir o projeto em prova, onde a gente tem uma organização. Descansa também. Não, é, é, não é, é. Não, é, 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 é. Agora, começa a dar a autoconvocação. Não, mas, é, 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 é. Aí, é, 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 é. Tá, eu já sabe sobre o senhor três dias. Não, não. Não, é, tem duas horas. Uma sessão. Não, você tem três. O senhor três dias, vai ter duas horas. Um, dois, dois, três. E, e, aí, a, a planilha. Prefeito senhor. Não, não. Não tem um processo de ser sincero. Você não acha que ia dar uma hora? Eu queria ter uma planilha dessas, eu não lembro, era menor, assim, das possibilidades. Não, eu não tenho, porque o aumento foi feito no ano passado. Então, a planilha foi direcionada pelo prefeito passado. Então, eu não tenho essa planilha. Não, eu não tenho que procurar essa planilha do ano passado. Entendeu? Eu procurei ela. Tenho ela. Tenho sim. Vamos fazer a minha fiscalização lá dentro. Mas me vê se vocês estão pagando correto. Até a questão da redução da passagem, isso, na verdade, foi um movimento que ele fez com todos lá. Na verdade, o raciocínio, eu com o prefeito e acho que os demais prefeitos do Brasil, não estavam com esse raciocínio. Ah, vamos reduzir a passagem. Até vinha a questão do que isso eu fiz, né? E para desonerar, e começou a questão da redução. Então, eu confesso a você, que eu tinha passado na minha cabeça, que nós iríamos reduzir a passagem. Até porque eu não tinha colocado isso nem com palma, já que vinha aprovado no ano passado. Entendeu? Apesar de eu ter discordado do aumento. Porque com o aumento, eu acho que 20 de dezembro, 20 foi, sei lá, foi aprovado. Entendeu? Mas, como ela acabou de falar, é uma gestão continuada. Então, a gente não absorve só as coisas boas. Então, se eu pudesse fazer a opção de absorver só as boas, né? Mas tem as ruins. E as ruins, o caminho explicado. O que mais está incomodando, por exemplo, as possibilidades de investimento, que eu falei para não ficar repetitivo, tá? Foi as negociações das dívidas, né? Então, até a defesa falou, entendeu? Se eu poderia fazer vista grossa, né? E tem mais de 800 quilos, todo o mesmo. Só tem isso aí. Fecha esses pontos aí. Fecha aqui, né? Já estão botando os mesmos pontos. Não, não. É que a planilha dele, que eu acertou, ele tem uma data mais de 10% A planilha tem até o tempo que eu tenho que fazer o que eu tenho. Agora, a planilha da união transporte... Se eu vou colocar, vai mandar para a gente um ano. Segundo tempo. Segundo tempo, a planilha da união transporte. A união não existe. Pris, vai. Pode aceitar a nota. Depende da gente apresentar a nota. Eu vou explicar a nota. Cada um dia que eu vou dizer o senhor. Eu vou te comparar aqui, né? Eu vou me querer dar a impressão. Eu sou o senhor da empresa da planilha. Amanhã, eu vou te dar. Eles aceitam, né? São duas situações, sabe? É a planilha que gerou um aumento. E aqui nós estamos com os fiscais lá dentro. Fazendo um levantamento, tá? Não é? A que gerou um aumento, é a planilha que eles, provavelmente, concebido devem ter apresentado, como é passado. Então... E nós tivemos, prefeito, agora, para fechar, que a gente discutiu ainda, porque ele está muito atrás, e eu só nem coloquei isso aqui ainda, é... e isso deve fundamentar a conversa dele, principalmente por a gente também no começo. Os nossos pais são totalmente do seu lado, e até o Instituto Turístico foi construído desse jeito, e quando teve uma ocupação entre os leis, foi desapropriado rapidamente. Quando teve lá na sua matéria, rapidamente foi lá construindo esse bórum, eu não fui lá para estarem lá. Tipo assim, os pobres, como é que a Amorio sempre pode, né? Mas é que a Amorio Central aí já dá problema, né? Então, por isso mesmo, essas pessoas nunca ocuparam a cidade como deveria. Eles sempre ficam presos lá. Então, existe uma política nacional no Brasil que é a implantação da tarifa zero para a população do poder, como pode se falar assim, a tarifa não vai ser só dos estrangeiros, para todo mundo. E isso daí a gente não quer para agora, é óbvio, a gente quer só... Um projeto. ... sobre isso. O que precisa ser uma avaliação muito, muito ampla, é dar um tipo de custo no mercado, né? Entendeu? Que... A questão... A linha... Quem vai financiar isso? Entendeu? Porque se o povo pagar de outra forma... A gente consegue pagar isso aí, a gente consegue pagar isso aí, e aí são os maiores, os empresários, eles conseguem pagar isso, então a gente não dá para cá. Beleza, então... Não é só o que tem aberto aqui, ó. O que tem aberto? A planilha de transporte, tanto o seu quanto o seu quanto o seu transporte, a gente está em perto, a gente vai mandar para segunda-feira, senão a gente pede, né? Então eu falo na mão, porque se essa passada, ela poderia estar aqui, mas... É... É ajuste, né? Fica... Fica em aberto mesmo passivo, porque eu não bato o martelo, então fica em aberto, certo? E tem em aberto a nota, a controleira, porque a gente não tem a nota, tem a apresentação, porque pra nós, pra nós é isso, pra nós, nós sentimos um impulso, é... É... Isso... É... 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 mas para nós... Ah... . Modão, Modão, essa questão aí... Gente! O Executivo vai responder a cura do Carvalho. São dois poderes. Você lembra do movimento? A imprensa? Eu, eu, eu... Todo mundo já sabe. Esparado, gravado... Escreva as regras... Esparado, gravado... Esparado, gravado... Ele fez o conceito sobre o Carvalho, mas o que é o Carvalho nos assinado? A gente quer ver o que é o nome disso. Eu vou ter o nome de Cusco. Eu vou ter a foto e de Cusco no Carvalho. No site, ele vai ver tudo. Eu vou colocar o algo. É, o Caralho. Eu vou colocar o algo no site de Aprefeitura. É, Caralho. É, o Geriago... O Geriago... É, o Geriago. Eles, pelo menos, apontam os sites. Põe o link no site. Não, não. O secretário de comunicação pode colocar o link, tá bom? O link pode passar, pode colocar o link no site. Pode, pode, pode. É, manda o upload agora, vamos lá. Estava até conversando com o Chatear aqui. Independente da Seleção Nacional do Passo Livre, né? O senhor pode, a Prefeitura, pode colocar uma nota que está se fazendo um estudo e que é possível até, assim, uma coisa real no Passo Livre. Porque, eu sei que a questão do Passo Nacional é uma coisa, né? A gente não pode ficar de lado assim. Pode sair, pode não sair, né? Então, assim, para ir em frente a você. E sair da Seleção Nacional é uma coisa real. A gente não pode ter um posto de recurso. Isso. Mas sem uma saída, não é uma coisa real. É, eu acho que foram separados, né? Separados, é um municipal. O senhor pode, a nossa palavra, falando assim, que a Prefeitura apoia o Passo Livre, e eu, claro que eu posso. Não, quer dizer, eu não só posso, é coisa real. Eu não só posso, como devo, eu tenho obrigação, eu tenho obrigação pública de implantar um Passo Livre, eu tenho obrigação pública, eu vou compromisso mesmo de campanha. Mas é uma coisa que a gente respondeu, porque que não foi até hoje, e o porquê... Eu acho que eu contigo para vocês, porque não é igual vocês estão pensando. Para mim, não estou falando, para mim, eu sei que você está falando. Estou falando, mas você está falando, para mim, eu sou prefeito de gabinete só. Sim, é falado. É falado. Porque culminou, culminou com o movimento. Um dos pontos fundamentais, a questão do transporte, do Passo Livre, mas isso aqui é para fazer pegar o movimento, apesar do movimento, ele reforçar ainda mais as nossas comunicações. Agora, por exemplo, eu tenho que falar com a semana, eu sou de Panquim, que saiu do Perugis, quando fui a pública, fui na parácia pública, fui estudante para obter. Entendeu? Agora, não é assim, se pega no dia, está no dia, ele vai pagar. E se fosse só, dependesse só de lei, era tranquilo, mas você tem que depender do dinheiro. Eu tenho que pagar para o Brasil esse transporte, 50% de pauta. Eu acho que ainda falta mais. Eu tenho que pagar, é, eu estou falando aqui, não é cerrado, mas o senhor vai contar para nós, é a única vez que ele vê esse negócio, se eu tenho que ir cerrado, a questão, por exemplo, da bota, se eu for a coisa, eu vou responder para dar tudo certo. Não, você pode garantir, não, não é amanhã, a sessão deles é quarta, não é? Não, mas você pode dar com o certo, não, você pode falar com o certo. Eu vou falar que às vezes não é quarta, vai ser daqui, não é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que sessão? Eu vou fazer primeiro. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. A gente está dizendo que a gente tem que ir caminhando. A gente faz dois projetos de caminhão. A gente está dizendo que a gente está dizendo que a gente está fazendo um processo, né? Não, vamos dar um livro para o material para a gente. Beleza, Monsanto? Não, se for, você está, se for, você está fazendo tudo isso aí, que eu tenho, você vai até, se eu mandar, eu queria fazer um transporte de 15 dias mandando na outra, ele é que, por aí, só faz um tempo a conversar. Pressionando, né? Isso aí, só para o outro trabalho para todos os dias. É, conversando, conversando, conversando. O homem de pressão, o homem de conquista. Não, também de pressão. O homem de conquista. O homem de conquista.